Olá, boa tarde! O TV o Jornal desta segunda-feira, 14 de dezembro de 2015, começa com imagens do centro de Votoporanga, feitas agora de manhã pelo cinegrafista Carlos Nunes. O horário especial do comércio inicia hoje. As lojas abrem as portas às 9 horas da manhã e encerram as atividades às 10 horas da noite nesta semana, de segunda a sexta-feira. No sábado, das 9 da manhã, às 6 horas da tarde. E no domingo, dia 20, das 9 da manhã, à 1 da tarde. E você confere agora os destaques desta edição. Processo seletivo. Estudantes de toda a região prestaram vestibular de dezembro na Unifev e no final de semana. A instituição oferece mais de 40 opções de cursos. No quadro Solidariedade, a história da Associação Beneficiente Irmão Mariano Dias, que arrecada nesta época a cesta básica para doar aos assistidos pela instituição. E ainda falando em solidariedade, um grupo de jovens se reuniu para pedalar 24 horas pela PAI, com o objetivo de arrecadar fundos para a instituição. E no esporte, tem os comentários de Jociano Garofolo. As obras na nova arena Plínio Marim não param. A instalação dos alambrados será concluída nesta quinta-feira. Esses e outros assuntos você vê agora no TV Jornal 1ª edição. O final de semana foi de oportunidades para estudantes de toda a região e para as pessoas que pretendem ingressar na vida acadêmica em 2016, por meio do vestibular de dezembro da Unifev. Veja como foi. O domingo foi de expectativa para quem emprestou o último vestibular do ano da Unifev. Para os candidatos, a esperança de começar 2016 cursando uma faculdade, tendo a oportunidade de abrir portas para o futuro. Eu queria engenharia mecânica, foi o que abriu esse tempo aqui, mas em segunda opção, engenharia elétrica. Para ter um futuro melhor, ser alguém na vida, conseguir um emprego. Estudou bastante? Bastante, acho que estou preparada. E qual foi o curso que você escolheu? Eu escolhi ciências contábeis. E que curso você optou? Direito. Por que direito? Direito porque abrange várias áreas. E por que escolha da Unifev? Unifev é porque ela tirou a nota máxima no MEC sobre direito. E eu procurei a Unifev porque isso está dentro da minha cidade também. Adriane é do tipo mãe coruja. Ela veio de Turamo, Minas Gerais, acompanhar e dar aquela força para a filha. Pretendo passar, estar estudando aqui. E eu acredito que eu vou gostar bastante do curso. E qual foi o curso escolhido? Engenharia Civil. E como é que está o coração nesse momento e de expectativa assim como a filha? Acelerado e doendo muito, viu? Mas vale tudo pelo futuro? Vale tudo pelo futuro, com certeza. E o que você acha de ter ela estudando aqui na Unifev? A universidade já é uma universidade bem conceituada. Eu tenho meu filho que já está estudando aqui, fazendo engenharia também. A Unifev oferece 39 cursos em diversas áreas do conhecimento. A novidade para o próximo ano são os novos cursos que serão oferecidos aqui na Unifev. Design de moda, medicina veterinária e também engenharia mecânica. Esse é o último vestibular de 2015 para o ano de 2016, o ano em que a FEV completa seus 50 anos. Então, do ano, a última chance. Teremos uma outra oportunidade de prestar o vestibular em janeiro, no dia 24 de janeiro. Depois de três horas de prova que teve conteúdo no ensino médio, assuntos contemporâneos e uma redação, fica agora a expectativa do resultado. E por falar em resultado, ele será divulgado já na quarta-feira. Boa sorte a todos! Como dito na reportagem, o resultado do processo seletivo sai nesta quarta-feira, dia 16. As matrículas podem ser feitas assim que sair o resultado em um dos campos da Unifev. E o próximo vestibular já tem data, dia 24 de janeiro. E o assunto agora é violência no trânsito. O final de semana foi marcado por vários acidentes na cidade. Em um deles, uma motocicleta foi praticamente partida ao meio após uma batida no bairro Pozo Bom. O final de semana violento teve início no começo da noite da última sexta-feira. Esse automóvel atropelou um adolescente de 16 anos que cruzava a avenida Prestes Maia, no bairro Estação, em uma bicicleta. Com impacto, o jovem bateu a cabeça contra o vidro dianteiro do veículo e foi socorrido em estado grave. No sábado pela manhã, por volta das 10 horas, mais um acidente grave. Desta vez no bairro Pozo Bom, no cruzamento das ruas Marcelino Pires e Agenor Sagres. Essa moto, que ficou partida em dois pedaços, seguia pela preferencial quando foi atingida por outra, que não teria respeitado o sinal de parada obrigatória. Com a força da batida, um dos motociclistas, identificado por André Felipe da Silva, de 23 anos, foi socorrido em estado grave pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU, com traumatismo crâniano. Também na manhã de sábado, dois motociclistas se feriram, com menor gravidade, na marginal da rodovia Pericles Bellini, a SP-461, próxima ao bairro residencial Noroeste. Os dois veículos bateram de frente, em um trecho que dá acesso à vicinal de Valentim Gentil. Os condutores, uma mulher de 34 anos e um homem de 29, sofreram apenas ferimentos leves. As causas de todos os acidentes serão apuradas pela polícia. O adolescente ferido na sexta-feira e o jovem de 23 anos do acidente no cruzamento do bairro Pozo Bom, foram encaminhados à Santa Casa de Votoporanga, passaram por atendimento de urgência e emergência e por exames, e foram transferidos para o Hospital de Base de Rio Preto para avaliação de neurologia. Até o momento, não tivemos respostas sobre a atualização do estado de saúde deles. E um motociclista de 25 anos ficou gravemente ferido em uma queda de moto em Cardoso, na madrugada de hoje. A vítima seguia na SP-322, que liga Cardoso à Riolândia, quando, por motivos a serem apurados, sofreu acidente. Rodrigo Teixeira deu entrada na Santa Casa de Votoporanga em estado grave, após ser socorrido pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU de Votoporanga. Segundo o hospital, o paciente passou por atendimento médico, exames, e foi transferido ainda de madrugada para o Hospital de Base de Rio Preto. E dele também ainda não tivemos a atualização do estado de saúde. E vamos ver quais as notícias que são destaque na região com Nádia Martins. Olá, pessoal, e vamos às notícias da região. Manifestante foram às ruas ontem para apoiar o pedido de infitma da presidente Dilma Rousseff. Protestos aconteceram na cidade de São José do Rio Preto, Fernandópolis, Santa Fé do Sul e Aracatuba. Três veículos se envolveram em um acidente em Rio Preto ontem. A batida envolveu dois carros e um caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido. A polícia científica vai apontar as causas oficiais do acidente. Um homem matou a facadas a mulher dele neste sábado em Guararapes. Ele ainda feriu outras duas pessoas, entre elas uma criança. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para o hospital, onde permanecem internadas. De acordo com a polícia, o suspeito também teria tentado se matar. Ele também foi internado com ferimentos e, assim que tiver alta, será encaminhado para a cadeia de Penápolis. Um homem levou um tiro na perna ao resistir à prisão em Orindiuva na sexta-feira. De acordo com informações da polícia, ele era suspeito de ter assaltado um estabelecimento. Na abordagem, o homem foi para cima de um dos policiais com uma faca. Em defesa, o policial atirou na perna do rapaz. O indivíduo foi socorrido pelos próprios PMs e levado ao pronto-socorro da cidade. Ele vai responder por furto e ameaça a um policial. E esses são os destaques da região em um minuto de hoje. Até a próxima. E agora de manhã, mais um acidente envolvendo motocicleta foi registrado em Votuporanga. Um jovem seguia pela rodovia Euclides da Cunha, SP 320, na manhã desta segunda-feira, no sentido Cosmorama, a Votuporanga, quando perdeu o controle da motocicleta que conduzia. O acidente aconteceu próximo ao pontilhão do bairro São Cosme. A vítima caiu ao solo e sofreu escoriações pelo corpo. Foi socorrida pela unidade de esgate do corpo de bombeiros e encaminhada à Santa Casa de Votuporanga. De acordo com informações apuradas no local, as pedras na rodovia ou a diminuição brusca da velocidade por conta do radar fixo podem ter causado a queda. A polícia científica vai apurar o que pode ter ocasionado o acidente. O jovem de 22 anos deu entrada ao pronto-socorro da Santa Casa com ferimentos leves. Até o fechamento desta edição, ele passava por atendimento médico. E a partir de hoje, o comércio de Votuporanga tem horário especial. Durante esta semana, de segunda a sexta-feira, as lojas abrem as portas às 9 horas da manhã e encerram as atividades às 10 horas da noite. E hoje também está programada a chegada do Papai Noel, às 8 horas da noite, com uma carreata saindo do Poço Bom até o centro da cidade, onde ele será recepcionado pelo prefeito. E o bom velhinho vai inaugurar hoje a casa dele, aqui em Votuporanga, localizada lá na Praça Matriz. Danilo Martins tem as informações. O pessoal da Prefeitura de Votuporanga está trabalhando a todo vapor para deixar tudo pronto na montagem da casinha do Papai Noel, que fica aqui na Praça do Sr. Fernando Costa. Hoje à noite, o bom velhinho chega a partir das 7h30 para recepcionar toda a garotada. Sobre a casinha do Papai Noel e também a programação de final de ano preparada pela Prefeitura. E a conversa agora é com o Silvio Stipe, ela que é a Secretária de Cultura e Turismo do município. Tudo pronto já para a programação de final de ano? Estamos aí na reta final da montagem da casinha do Papai Noel? Exatamente. São os últimos preparativos, mas hoje à noite, o prefeito Júnior Marão entrega a chave da cidade, então, para o bom velhinho, ao som da Corporação Musical Zequinha de Abreu. E, na sequência, uma programação dará continuidade lá na Concha Acústica, a Orquestra Projeto Sinfônico, com o coral Canto Livre. Então, esse final de ano engloba desde uma programação até 23 de dezembro na Concha Acústica, mas também aliada a uma programação ligada à decoração natalina, né? Que é desde a iluminação na Roma Zonas, a Praça São Bento está decorada, aqui a Praça Doutor Fernando Costa e a Praça Cívica. E a gente convida a população, não só de Votuporanga, mas toda a região, para vir conferir aqui o Papai Noel, que vai ficar todas as noites aqui, no que a gente está chamando de caixinha de presente, ao lado da fonte. E, por falar nisso, realmente dá a impressão que é uma caixinha, tendo em vista que ela foi embrulhada de vermelho? Exatamente. Ela foi customizada, isso é uma sessão da empresa Fachini, e aí a gente está contando esse ano com apoio não só da Searvo, do Senac, a Searvo convidou todos os arquitetos e engenheiros para uma mostra de guirlandas, então, no percurso da Roma Zonas existem guirlandas que a gente também gostaria que a população pudesse conferir aí a criatividade e o bom gosto dos associados da Searvo. E ao longo da semana, quais são as outras atrações? Bom, todas as noites terão atrações ligadas à música, à teatro e às escolas de dança de Votuporanga. Todo dia tem uma atração. Quinta-feira tem o Quinteto de Metais, Braçuca, sexta-feira tem Gustavo Mioto e, assim, todos os dias, grupos locais e grupos convidados aí para preencher essa programação de final de ano de Votuporanga. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. Danilo Arruio Martins para o TV O Jornal. Segunda-feira é dia de solidariedade aqui na TV Unifev, sempre com exemplo positivo de pessoas que doam seu tempo para ajudar o próximo. Hoje vamos conhecer um pouco da história e do trabalho da Associação Beneficiente Irmão Mariano Dias, que há 30 anos atende famílias em bairros carentes da cidade. Associação Beneficiente Irmão Mariano Dias, ou seria a creche do Tio Coim? Fundada em 27 de setembro de 1985, a entidade surgiu no bairro Palmeiras 1 para ajudar famílias com muitos tipos de carência. As crianças, por exemplo, chegam aqui diariamente e fazem vários tipos de atividade. O Tio Coim, como é chamado pelos atendidos, é esse aí. Sempre dedicado à obra, lembra dos dias de luta do início desse trabalho, que nasceu como uma luz a quem mais precisa. Por mais que tenha sofrido qualquer tipo de desafio, nós sempre conseguimos vencer. Nunca fraquejamos, nunca permitimos desânimo, nunca aceitamos a derrota. E assim, ao longo desses 30 anos, conseguimos fazer de uma entidade bem pequenininha uma estrutura que hoje acolhe aproximadamente 300 pessoas, em média, quase que diariamente, entre crianças, famílias. Hoje nós vendemos, além das crianças, idosos, famílias carentes, doentes. Então tem um trabalho muito amplo, graças ao apoio que recebemos principalmente da comunidade, que tem sido muito solidária com as nossas ações. No momento, são acolhidas 70 crianças do regime semi-internato. Na faixa etária, de 2 a 3 anos, 2, 3 e até 4 anos, nós temos 60 crianças. Esse trabalho é creche. As mães, os pais trabalham, as crianças ficam aqui. Todo mundo já conhece como funciona. E depois nós temos um trabalho com adolescentes, de 7 a 12 anos. Esse grupo de adolescentes, eles vão para a escola, num período ou no outro período, ficam conosco. No período que eles ficam na entidade, eles fazem reforço escolar, apoio escolar, eles fazem computação, eles fazem pintura em tela e pintura em artesanato, eles fazem música, eles fazem recriação, educação física. Então, eles têm o tempo todo ocupado. A entidade atende crianças como Natanael. A mãe, Lucimar, veio do estado de Alagoas e sentiu dificuldades para encontrar um lugar para ajudar nos cuidados com os filhos. Hoje, diz que se sente muito mais tranquila. A educação aqui é ótima, como nem todas as mães dá tanta educação como eles aqui. E os filhos, tanto meus como das outras, é bem recebido. A Associação Beneficiente Irmão Mariano Dias é mantida por meio de convênios com governo estadual, federal e municipal, doações e também promoções. Por mês, a despesa é de aproximadamente 25 mil reais. E é nesse momento que o trabalho voluntário faz toda a diferença. A obra é constituída e administrada por um grupo composto de aproximadamente 70 voluntários, que se ocupam em várias atividades. E dessas pessoas, nascem histórias de vida que se misturam com a da Associação. Em meio às crianças, está a professora Renata. Quando menina foi atendida pela entidade, também foi voluntária e voltou após fazer faculdade. Hoje, ela passa seu conhecimento às crianças. Uma experiência descrita por ela como muito gratificante. Em primeiro lugar, você tem que agradecer, né? E é muito gratificante, porque eu falo assim, aqui não é um serviço. Aqui é a nossa segunda casa, tanto para mim quanto os outros 20 funcionários que tem aqui. Tanto que a gente aqui fica à vontade, o nosso patrão não trata a gente como funcionário, ele trata a gente como amigo, como filho. E eu estou aqui já há 18 anos, gosto daqui, não tenho o que falar daqui. Aqui eu só cresci e se todos que tivessem a oportunidade que eu tive como criança, entrar aqui ou em outro lugar, para sair desse mundo ali fora, você tem que agradecer. A história se repete com a Nadira. Ela frequenta a entidade desde os 10 anos. Hoje trabalha e conhece bem mais de perto essa história de solidariedade. Cada dia que eu vejo aqui no meu trabalho, eu admiro mais o pessoal aqui dentro, sabe? O tio Queen mesmo. Outro dia, nós estávamos com um pacote de arroz, num sábado. Aí um pessoal veio, duas famílias que queriam arroz. Eu peguei, escondi o arroz, falei que era para segunda-feira. Pois ele falou, não, arruma aquele arroz. Que, né, Deus abençoa e manda mais. Pois na segunda me mandaram dois fardos de arroz. Aquilo eu fiquei assim, sabe, de boca aberta. E todo dia, assim, aqui dentro, as colegas de trabalho, as crianças, muito gratificante para a gente. Tanta dedicação é valorizada pelas crianças que frequentam o local. Não é mesmo garotada? Quando a mãe está trabalhando, tem sempre o irmão e o Mariano para ajudar. Eles dão bastante coisa de atividade e a gente tem que respeitar todo mundo. Trata bem, aqui é bem divertido, legal. Eu gosto muito daqui. E para quem há 30 anos se dedica a essa missão, o sentimento de tanta luta para o crescimento da Associação Irmão Mariano Dias é de dever cumprido e também de retribuição. A consciência tranquila no dever cumprido. Porque a vida tem sido muito farta para todos nós. A vida tem sido muito pródiga em favor da vida de todos nós. Portanto, seria uma maneira... Seria não, é uma maneira de retribuir aquilo que Deus nos dá com frequência. Se todos nós fizermos um pouco em favor do próximo, essa estrutura social tão capenga, tão complicada, tão caótica, que hoje desafia a nossa vida, melhoraria muito. A Associação Beneficente Irmão Mariano Dias ainda está arrecadando cestas básicas, que serão entregues aos assistidos da instituição. Os donativos serão entregues no dia 21 de dezembro. E a população pode ajudar doando arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão, massa de tomate, doces, sal ou o que puder. A Associação Beneficente Irmão Mariano Dias fica na rua Miguel Andreu, no número 2316, e o telefone para mais informações é o 3422-1600. E ainda falando em solidariedade, quem passou pelo Centro de Votoporanga na sexta-feira e no sábado, encontrou um pessoal bem animado por lá. É que uns jovens se reuniram para pedalar por 24 horas para ajudar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, confira na reportagem. 24 horas pedalando e não é só para perder os quilinhos, é muito mais que isso. A ideia é pedalar para ajudar a APAI de Votoporanga, uma ação que tem se tornado tradição na cidade. É muito importante todo mundo colaborar na compra de uma ação entre amigos, que é uma rifim, que vale um iPhone 5S, uma bicicleta, e com esse dinheiro vai ser revertido para a APAI, no lucro final. A ideia é que com dois reais daqui e outros dois dali doados por quem passava pela concha acústica para concorrer a um aparelho de celular, eles arrecadem 20 mil reais. Dinheiro que vai ajudar bastante a APAI, que atende hoje cerca de 140 pessoas. O objetivo principal é que é realmente essa mobilização da sociedade em torno de uma causa social. Então veja bem, o porquê pedalar, né? 24 horas seguidas, como eles fazem. É como se você está doando de si para uma causa nobre, para uma causa, no caso eles escolheram a deficiência, né? No caso, na verdade, a APAI como parceira. E o outro lado que também comercializa, assim, é uma ação entre amigos e tem uma doação de dois reais. E essa proposta, esse dinheiro é revertido para a APAI. Mais de 40 jovens com idade entre 12 e 18 anos se engajaram pelo quarto ano na ação, uma iniciativa que para a Márcia representa muito, já que tudo isso pode refletir daqui a alguns anos. Eles crescem com um conceito diferenciado de cidadanismo, né? De colaboração com as causas sociais. Isso é muito importante. Aliás, eu computo como o mais importante dessa ação toda. Eu me sinto muito realizado, porque além de estar ajudando uma instituição que precisa muito de apoio, é muito bom para o crescimento pessoal e também é muito gratificante, não só para mim, mas para todo o clube. Então, é muito bom. Quem ganhou o iPhone foi o Henrique Brezeghelo. E que bela iniciativa, né? Parabéns aí ao pessoal pela ideia e a todos que participaram. E no próximo bloco, tem esporte nos comentários de Jociano Garofolo. A instalação dos alambrados será concluída nesta quinta-feira. Então, sai daí e a gente volta já. O sol está brilhando forte na manhã desta segunda-feira. O ar segue abafado e as pancadas de chuva devem continuar. Vamos ver como fica o tempo para esta tarde em Votuparanga Região. Olá, boa tarde. Desde o mês passado, tem chovido bastante sobre os mananciais que abastecem a Grande São Paulo. Isso tem favorecido o aumento no nível do sistema cantareira. Mas a previsão é de diminuição de chuva sobre o estado de São Paulo a partir desta semana. Na capital, a previsão é de tempo firme ao longo do dia. Mínima de 21 e a máxima não deve passar dos 31 graus. Em São José do Rio Preto, podem ocorrer pancadas de chuva agora à tarde e à noite também. Os termômetros devem marcar mínima de 22 e máxima de 33. Em Votuporanga, a previsão é de céu aberto com possibilidade de chuvas isoladas. As temperaturas ficam entre 21 e 35 graus. Uma boa semana a todos. E agora é hora do esporte. Jociano Garofalo já está aqui e tem novidades sobre as obras lá na Arena Plínio Marim. Jociano, boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todo mundo que acompanha a TV Unifev. É isso mesmo. A gente mandou um questionário para a prefeitura com algumas dúvidas aí nossas e também dos torcedores sobre como está o andamento da obra desse novo estádio de futebol, que será o palco dos Jogos da Votuporanguense na Série A2. Então vou passar aqui pergunta por pergunta para o torcedor saber certinho o que a prefeitura tem a dizer sobre a obra da Arena Plínio Marim. A primeira pergunta é quanto falta em porcentagem para a conclusão dos vestiários. A prefeitura não falou em porcentagem, mas disse que os vestiários serão finalizados em 30 dias. Falou também que o alambrado, que começou a ser instalado na semana passada, o pessoal começou a trabalhar mais firme em cima disso na semana passada, será concluído até a próxima quinta-feira agora, dia 17. Outra pergunta aqui, acabamentos do gramado, como colocação de traves, banco de reserva. O pessoal espera muito esses detalhes, o gol, o famoso gol, como é que vai ficar na nova arena, porque quando colocar isso vai dar uma cara mesmo de campo de futebol, só que o torcedor vai ter que esperar um pouco mais, apenas no mês de janeiro mesmo. Está previsto para o dia 15 de janeiro a instalação desse acabamento ali na parte do gramado. Outra pergunta é como ficou a questão das lagartas. Da semana passada as lagartas invadiram o gramado no domingo, depois na segunda, na terça, virou um bafafá danado aqui na cidade. A TV Unifev mostrou a situação com exclusividade e a prefeitura mandou a resposta aqui. O caso foi controlado e o gramado não teve prejuízo. De fato, eu estive lá na sexta-feira e o gramado está bem cuidado, sim. Os funcionários da prefeitura estavam rastelando, tomando conta certinho. E a gente vê que o gramado já está brotando legal, já tem algumas partes que estão um pouco mais verdinhas mesmo. E eu perguntei também se está prevista alguma vistoria da Federação Paulista de Futebol. Estava prevista um tempo atrás, a prefeitura informou que semanalmente estavam enviando relatórios à Federação Paulista. E a resposta é a seguinte, a previsão é de que haja uma vistoria da Federação Paulista ainda nesse mês de dezembro. Então, esse ano ainda, o pessoal vai aparecer em meio de surpresa para ver como é que estão as obras da Nova Arena. No geral, eu achei, eu acho que está tudo bem legal, tudo dentro do cronograma. Agora o pessoal está trabalhando no entorno do estádio ali, fazendo galeria de água, galeria de esgoto ali, tudo certinho. Para depois começar a fazer aquela parte final ali, que são as ruas atrás da arquibancada lateral, parece que já vão concretar ali. Enfim, está tudo dentro do cronograma legal. Eu, particularmente, não estou nem um pouquinho apavorado com a obra da Nova Arena, não. Tem a última pergunta aqui, qual que é a previsão dessas ruas, quando serão feitas essas ruas? A prefeitura respondeu que a equipe está fazendo galerias, passando a rede de esgoto, água. A previsão é de que sejam prontas até o dia 10 de janeiro. Pessoal, agora é só acompanhar o time em campo mesmo, porque no gramado, lá no estádio, o pessoal está trabalhando bastante, Stephanie. E falando em time em campo, os jogadores continuam com os treinos, né, Luciano? É, exatamente. A semana eu estou aqui com a programação, o pessoal, o Anderson Negrini lá do Votopranguense, manda para a gente da imprensa toda semana a programação. E eu vou compartilhar com vocês aqui, hoje pela manhã, o time fez um treino físico, técnico, lá no Clube dos Quarenta. Tem atividade técnica hoje à tarde, viu, torcedor que gosta de aparecer lá no campo para acompanhar o treino da Votopranguense? Hoje está agendado para as quatro horas da tarde, também lá no Clube dos Quarenta. Amanhã o time volta a treinar, fazendo academia e um complemento pela manhã. E à tarde, mais um treino técnico no Clube dos Quarenta. O treinador Marcelo Henrique Dias fazendo muita atividade em campo reduzido, toque de bola, finalização. Eu falei com ele até no sábado, perguntei, né, professor, mas ele não tem mais aquele treino coletivo que o pessoal gosta de ver, o pessoal mais antigo está acostumado? Ele falou que não, que hoje em dia não se usa mais esse treino coletivo, porque não adianta treinar o time num espaço muito grande de campo, sendo que o futebol moderno, o futebol atual, o jogo acontece em 35 metros do campo. Então ele prefere fazer uma atividade em campo reduzido, com os jogadores treinando marcar mais de perto, treinando tocar a bola mais de perto e treinando finalizar mais de perto também, para ter uma cara muito mais ofensiva. E a gente tem visto isso aí, né, viu na Copa Paulista, viu o time que também conseguiu, com algumas limitações, mas conseguiu fazer isso muito bem na Série A3. Esse é o trabalho, a filosofia do treinador Marcelo Henrique Dias, que sempre coloca o time um pouco mais para o ataque, Stephanie. Aproveitar, terminar aqui o comentário e fazer um convite, pessoal, hoje tem programa meio de campo, segunda-feira, a gente vai falar bastante do aniversário da Voto Poranguense, sexta-feira eu não estive aqui no comentário, passei um pouquinho mal aí, mas não deu para dar os parabéns para a Voto Poranguense, a gente da TV Unifev que acompanha essa história do CAVE, participa, né, a gente sente que participa, que registra esses fatos históricos, cada campanha, cada ano da Voto Poranguense no futebol paulista. E a gente se prepara aí para, na Série A2, continuar registrando. E hoje, no programa meio de campo, a gente vai abrir espaço para os torcedores, dois representantes da torcida uniformizada raça alvinegra. Vamos falar bastante aí desses seis anos de história do CAVE, todas as aventuras que viveram na viagem aí, são eles o Marcelo Arantes, conhecido como Papa, e também o André Figueiredo, conhecido André da Tura, Stephanie. Após o TV O Jornal, segunda edição, o programa meio de campo. Fica aí o convite, então, né, Luciano? Obrigada. E o TV O Jornal fica por aqui. Para você é uma ótima tarde, nos vemos amanhã. Até lá. E o TV O Jornal fica por aqui.